Pessoal, Costa Classic aqui, ó, Feira da Orca, 2007, 2008, telefone está aí por R$19.900,00, o carro está barato, está um preço bom, viu? Bonito, é prata, olha o painel do carro aí, como é que está? Está, câmbio manual, banco em tecido, super conservado, olha, carrinha prata, show de bola, motor VHC, placa de Brasília. Vale a pena, viu? Vamos ligar e negociar. Galera, continuando aqui com o Costa, quatro pneus muito bons, né? Está aí, olha como é que está o painel desse carro, show de bola, viu? O painelzão está bonito. Está aí, olha o espírito, meu irmão, olha aí, cara, a conservação desse carro. Vamos ligar aí o negócio ainda hoje, cara, esse carrinho aí, Costa Classic, placa de Brasília, inteirão, meu irmão, 2007, 2008, está aqui? Valeu!